Na manhã desta quinta-feira, o Coruatá na TV encontrou aqui na Praça da Catedral o secretário de Educação, acompanhado de sua equipe, também membros da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. Todos em uma campanha, juntos unidos, em uma campanha que diz fora da escola não pode. Essa campanha é incentivar aqueles pais que até agora não permitiram a volta dos seus filhos à escola devido à pandemia do novo coronavírus. O objetivo dessa campanha é fortalecer o pensamento de todos os pais que já está na hora dos filhos voltarem para a escola. A desistência de muitos em Coruatá preocupa a Secretaria. Em razão disso, essa campanha foi iniciada nesta quinta-feira aqui na cidade. Essa campanha começou agora na pandemia, o busca ativo escolar e dizer para a sociedade coruatarense, a educação, mais uma vez, faz o seu trabalho completo, em conjunto com todas as outras secretarias. Assistência Social, Saúde, Ministério Público. Dizia a vocês, nós tínhamos uma meta do governo do estado de 311 alunos. Nós conseguimos 313 alunos. Isso trouxe para a cidade de Coruatá um prêmio que nós queremos dividir com todos. E dizer à sociedade, essa campanha não é só da assistência, da saúde e da educação. É uma campanha de toda a sociedade. Queremos conclamar vocês. Se conhece alguma criança que está fora da escola, denuncie ao Ministério Público, nos comunique à saúde e à assistência social. Nós queremos ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Todo mundo junto para não deixar as crianças fora da escola. É verdade. Eu quero aqui também conclamar o senhor, que é um grande comunicador, juntamente com toda a mídia, para que a gente possa continuar com essa campanha. Por exemplo, as máscaras foram uma campanha nacional, ainda que o presidente da República disse que não. Mas quando todo mundo se conscientizou, hoje todo mundo está usando máscara e é assim que nós queremos. Todo mundo dizendo uma só voz. Fora da escola não pode. A campanha que deu o primeiro passo hoje aqui na praça deve seguir também para os bairros da cidade de Coruatá. Incentivar ainda os pais em dizer que os filhos não podem ficar fora da escola. É muito importante, principalmente para aquelas famílias mais carentes que são beneficiárias do programa Bolsa Família.